Segundo retiro, Namastê Ayur Experience. Vivências completas e em bem-estar. A gente pode comer os doutinhos. A ideia da gente no jantar é fazer com que a gente tenha uma refeição muito simples de ser digerida nada, pra gente poder ir dormir. E no outono, na parte do outono que é de ser, a gente evita comer feijões. Ou a Ayurveda, no geral, tem muita tendência de comer em vida, gentil, o que é que seja, de noite. Porque são coisas nutritivas e, a princípio, levam menos tempo para dirigir os cereais. Mas, quando chega essa época do outono, tudo que é adstringente, e agora a gente vai conversar sobre o adstringente, coloca o inhame na boca e vê o que acontece com a tua língua. Vê se você tem alguma sensação na tua língua com o inhame. A ideia do adstringente é que ele pega mais ou menos os seus tecidos e aperta. Que nem quando a gente come a cica do cacuí ou do caju. Sabe, tipo, é um calmo travado. Então, assim, o inhame tem esse que é de adstringente, mas, para você sentir esse gosto, você tem que parar e prestar atenção nele. Se você põe o inhame na boca, a primeira sensação que ele tem é... Hum... Esse é o que a gente chama de madura raça, que é traduzido normalmente como sabor doce. Mas essa é uma tradução muito porcalhosa, no sentido de que a ideia do madura é que é um que te traz contentamento, que é muito bom, muito gostoso na sua boca, tá? E no ayurveda a gente, no geral, come em torno de 60% a 80% da nossa refeição de madura raça. Que é aquilo que constitui o nosso corpo, que dá capacidade ao nosso corpo de se manter vivo, certo? Isso dá, em algum grau, nas batatas, que são aqueles carboidratos simples que a gente já falou, tá em muito grau também, nos carboidratos complexos e na nossa sobremesa, tá? Então, a diferença entre o carboidrato mais simples e o carboidrato mais complexo, é que você come uma batata e daqui a meia hora, uma hora, a chance de você estar pesado é baixa. Você come uma macarronada e a chance de daqui a meia hora, uma hora, você estar pesado é grande. Porque a ideia é o seguinte, essas batatas, elas têm uma proporção do que a gente chama de terra e água, no ayurveda, que é assim, o grau de peso das batatas, elas são assim, mais moles, enquanto que os cereais são mais duros. Ou seja, o cereal tem mais terra dentro da terra, que é uma vez mais comum. Enquanto que as batatas têm mais água, se você apertar a batata, a estrutura dela não é tão densa quanto se você apertar o frio. Então, nessa parte de outono, a gente evita comer a vida, a gente evita a noite, e a gente come mais essas batatas, agora o rinhano, qualquer coisa assim. Aqui a gente está terminando o milho, e o milho agora de noite, ele é melhor porque ele esquenta, ou que é bom, e seca, ou que é bom. E tem um pouco das verduras aí, se cozidas, se alguém ou todo mundo quiser também. Mas, basicamente, para eu ver um bom inhamezinho cozido assim, eu seria de ótimo tamanho. Ok? Porque ele esquenta internamente, é digerido rápido, e você vai dormir... Então, essa é a ideia do jantar, não é o jantar. Se você sente fome na hora do jantar, é comer alguma coisa que seja leve, fácil de digerir, que aqueça e dê aquela sensação de nossa, tão gostosinha aqui dentro. E isso é importante no inverno, para a pessoa não ficar com muito frio, tendo que consumir muita energia de reserva. Ok? O inhame, especificamente, ele tem um aspecto muito importante, porque ele é alterativo. Ou seja, ele limpa o sangue. Então, para a galera que tem muita infecção, apta, espina, qualquer coisa assim, principalmente para a galera preta, o inhame é o principal do que tem. Porque ele é o único que não esquenta consideravelmente. Todos os outros têm um perfil de ser de coisas que tem mais calor. O inhame não, ele é fresca, e o inhame também limpa bastante sangue. Então, uma pessoa que tem mais fita, ou que tem mais de gravação, eu repito, pode comer inhame todo santo dia. O único que pode comer tudo santo dia, assim, uma pessoa santo de construção fita é o inhame. O único que pode comer assim, então, liberadamente. Aqui a gente está comendo muito, porque é uma coisa fácil de preparar, e você comer um dia também, ele tem bastante pezinho gostoso para bata. A gente botou uma salavata aí, que é o que dá mais gosto assim. E só lembrando a questão da ordem, a ordem aí, o médico de comer, seria comer mais um inhame antes, depois eventualmente se quisesse comer um milho, depois eventualmente se quisesse comer as verduras. E a ideia é que, quando for dormir, tem que estar se sentindo com a barriguinha leve e livre. Ou seja, se por acaso estiver ainda meio pesado, antes de dormir, pega um capote aí, sai das áreas bem, dá uma passeadinha aqui para ali, não se desprete, eu vou descer um pouco. Ok? Mas isso é importante. Se você for mesmo assim, dormir, e a gente quer colocar um grau de comida no estômago, tome virado para o lado direito, que essa nariz na direita tem uma função de ativar mais um acentadorismo, e de preferência, fica um tempo no sofá, assim, meio que tombado, para o lado direito, para que a comida possa continuar sendo direto. Ok? Uma das principais formas de você se intoxicar, com segurança, na perspectiva da eroeira, é você comer e dormir. Nisso você não precisa ter nem dúvida, vai rolar uma toxina aí, legal. Ok? Então evitem isso sempre que possível. Tipo, chegou em casa tarde, foi jantar, sabe? Porque tipo, chegou em casa tarde, foi jantar, e aí comeu. Então vai para o sofá, toma o barilho, virado para a direita, de repente põe uma bolsinha de água térmica, se não estiver no verão, para ajudar aqui o estômago a ficar quente, e aí depois que acordou, depois de meia hora, uma hora, aí levanta para ir para a cama. O tempo que é suficiente para você, entre a tua cama e você, você pensar em uma colarota e você ir uma boa. Ok? Agora, você tem medo do seu estômago? Agora, você tem medo do seu estômago? Pensa em dar uma colarota. Pensou? Não, o testão estava assim, não, não faz assim, não, não. Não, não, não. Então, assim, o teste traz para você o tempo que você precisa para ir dormir, é o tempo que você pode pensar em uma colarota e você ir para a cama e ir para a direita. Ok? Se isso demorou um minuto ou dez horas, para eu ver que não tenha um tempo correto, além do que a tua fisiologia não está dizendo. Certo? Então, beleza. Aprendizado, descanso e muito bem-estar. Participe você também desta aventura. Aprendizado, descanso e muito bem-estar, 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 descanso e muito bem-estar. Obrigado.